Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praias sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a cuanapara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no Galeão Copacabana é um dos bairros mais famosos do mundo No entanto, para quem mora nele há muita coisa a fazer sobretudo para os idosos Eu andei por Copacabana Muitas vezes perguntando aos idosos Será que o bairro está bom para a gente? E eles dizem Não, há problemas E um dos problemas mais mencionados É o fato das calçadas serem muito irregulares E muita gente quebra a perna E se machuca nesse processo Hoje, há um projeto de recuperação da rua Rodolfo Dantas com o objetivo de torná-la acessível para as pessoas com deficiência Mas é toda Copacabana que precisa ser mudada para ficar confortável para os idosos que vivem nela Acredito que o Gabeira é o homem mais bem preparado para governar essa cidade Ele é uma pessoa que eu confio e é muito gentil A Gabeira é bom É bom não, é ótimo Vou votar nele porque ele é uma pessoa íntegra A Gabeira vai ganhar Durante essa campanha um dos projetos mais interessantes que vi foi desenvolvido pela UERJ A Universidade Estadual do Rio de Janeiro Lá treinaram pessoas que vão atender os idosos em casa fazer as suas compras limpar o apartamento e deixar que o idoso passe uma semana tranquila Eu já vi esse processo na Suécia E é um processo muito interessante Criar a possibilidade de que as pessoas idosas que não podem sair de casa tenham a visita constante de um assistente que faz as compras a limpeza coloca os remédios em ordem para que eles sejam tomados E com isso a vida da pessoa idosa fica um pouco mais fácil Agora que acabou o primeiro turno É importante lembrar que não acabou o tema mais importante do debate anterior O tema sobre a segurança pública Por que cresceu o número de assaltos no Rio de Janeiro? Cresceu porque falta policiamento ostensivo Digo pela experiência da Colômbia de Bogotá Lá conseguiram reduzir os assaltos criando grupos de três policiais que estão permanentemente na rua Aqui no Rio de Janeiro precisamos articular a Guarda Municipal e a Polícia Militar para que a gente possa com a presença de guardas e policiais na rua reduzir o número de assaltos É o melhor caminho que nós temos ainda O policiamento ostensivo é muito importante mas não é tudo Há também o problema da iluminação Quanto melhor iluminada a cidade mais segurança ela terá Mas temos que preparar também um trabalho de pesquisa Temos que saber onde é que os assaltos acontecem colocá-los no mapa tentar entender por que acontecem naquela área e não em outra e depois atuar Esse trabalho de inteligência a Prefeitura vai fazer Música 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 Nesta semana comemoramos o dia da criança E já falamos aqui muito sobre as crianças Falamos sobre um projeto em Curitiba chamado Mãe Curitibana Ele é muito importante para a criança É importante enquanto está no ventre da mãe e importante também nos primeiros dias porque o projeto ensina a mãe a cuidar da criança nesses momentos Falamos também de um projeto de Porto Alegre destinado à primeira infância Constatou-se que é na primeira infância até os cinco anos muitas potencialidades muito talento das crianças podem surgir e a mãe tem que estar preparada para isso tem que estimular Nós achamos que há um problema ainda não conversado aqui o problema da pré-escola 30% das crianças estão em idade da pré-escola e em certos bairros mais pobres são 40% das crianças que precisam das chamadas creches E nós sabemos muito bem que não há dinheiro para construir muitas creches Precisamos de ajuda O Banco Mundial chegou a oferecer ao Rio de Janeiro um projeto para a construção de novas creches Não foi desenvolvido Mas nós achamos que essa fonte ainda pode ser procurada E mais ainda Como em Nova York e em São Paulo achamos que as empresas podem e devem adotar escolas e creches Onde não tivermos dinheiro Qual o problema de chamar uma empresa para adotar uma escola ou uma creche? Muitas pessoas dizem que há um problema que as empresas podem definir o currículo ou orientar as escolas Mas isso não é verdade O currículo é nosso O dinheiro é deles E com esse dinheiro Com o nosso currículo Vamos educar as crianças O Rio de Gabeira 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 O Rio de Gabeira 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 É isso aí Eu vim de São Luís do Maranhão para o Rio de Janeiro Aqui eu construí minha vida Aprendi a respeitar essa cidade e o povo carioca É por isso que eu vou votar em Gabeira Porque ele me passa uma postura de verdade Ele me passa essa verdade de quem ama o Rio de Janeiro O mundo do samba está com o Gabeira Gabeira 43, hein? Gabeira Você é o cara Você é o prefeito da cidade Você está com a gente No coração Deus é contigo Acabou, não tem pai em ninguém É por isso que o meu tricíproco é verde O Rio de Gabeira Sorrio pra se amar de qualquer maneira Votei no Gabeira Nem hesitei Cheguei lá 43 na cabeça Acho que essa cidade Como assim o Brasil todo Está com muita picaretagem Ele falou careta Falou que é picareta Então votei numa pessoa Que eu acho que tenha Algo em comum Com as pessoas com quem eu ando As pessoas com quem eu me identifico Essa coisa de ficar prometendo De Ai, eu estou cansado Então acho que o Gabeira Talvez seja uma Uma esperança, né? Pra que a coisa comece a ficar mais Natural, né? E parar com essa Falsidade ideológica Essas coisas aí Mas eu não sou um Inventerado da política Mas eu Boto fé no Gabeira Beijo, Gabeira! No debate da TV Bandeirantes Gabeira foi de novo vencedor Com 79% dos votos Recebidos pela internet Vários vídeos de Gabeira Alcançaram o primeiro lugar no YouTube No conjunto Os vídeos somam mais de Um milhão e meio de acessos Boa tarde Obrigado pela sua atenção De todos os beijos e peiras São Rio de Janeiro Gabeira O Rio de Gabeira 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 O Rio de Gabeira 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 O Rio de Gabeira 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 Prefeito 43 halosidente Cheap Talvez galera Susc Melissa Des Weiteras ... Obrigado.